Vocês também pararam de se identificar com a sua roupa depois que virou mãe? Porque tipo assim, eu tenho 27 anos e olha o tipo de roupa que eu tava comprando Mas antes de eu virar mãe, tava tudo de boa, eu tava amando Mas depois que eu virei mãe, eu não me identifico mais com esse tipo de roupa E o pior é você não se identificar e você ter que usar até você poder trocar seu guarda-roupa Ter que usar as mesmas roupas, tipo Gente, olha isso! Onde tá com a cabeça de comprar um negócio desse? Eu tô me sentindo uma adolescente Mas então, focando no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a minha experiência com queda capilar pós-parto E vou falar pra vocês o que eu fiz pra tratar Hoje eu vou mostrar pra vocês cenas do tanto de cabelo que caía Vou contar como eu tratei, então é um vídeo bem interessante Não sei se dá pra vocês verem, mas eu já tô cheia de cabelinhos novos Não sei se é visível aí Muitos cabelinhos novos, porque essa queda já foi tratada Na verdade ela foi tratada há um tempinho já, só que eu não tive tempo pra gravar pra vocês Só guardei tudo, guardei o cabelo que caiu, guardei o pote do que eu usei Guardei tudo pra fazer esse vídeo hoje Então, eu tive uma queda fortíssima pós-parto Eu tive várias entradas aqui Eu percebo que a minha queda foi em toda a cabeça Porém, o foco maior foi nessa frente aqui Isso é bom pra não causar muita falha no nosso cabelo, né? O foco, até na minha mãe que teve queda pós-parto O foco maior foi aqui, ó, na frente do que atrás Teve no cabelo todo, mas o foco mesmo foi aqui Então eu tive umas entradas enormes Minha cabeça tava bem lisa e colando Como se tivesse fragilizado meu couro cabeludo Colava como se tivesse fragilizado mesmo Como se tivesse queimado, não sei muito bem explicar E eu tava com uma queda fortíssima Meu cabelo caiu tufos Eu vou mostrar foto pra vocês do tufo que meu cabelo caiu em um dia, tá? Eu guardei em um dia pra poder fazer o vídeo pra vocês Porque não dá pra ficar guardando o cabelo, né? E fora que ainda o cabelo que caiu no ralo, molhado, eu não guardei Eu só guardei o cabelo seco, tá? O cabelo molhado eu não guardei não Porque não é que eu não vai guardar o cabelo molhado Mas o seco que tava na escova eu guardei E foi esse tanto de cabelo que caiu E aí eu entrei em desespero, né? Eu tava usando tônico de cebola, que também é muito bom Só que a minha queda tava muito acentuada E graças a Deus eu consegui parceria com a Blowgummies, né? Ela confiou no nosso canal, no nosso trabalho E me enviou umas vitaminas Inclusive tá aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês os potes que eu tomei Mas pra quem não conhece a Blowgummies Ela é um suplemento capilar em gominha Ela não é remédio, ela é gominha É um docinho como se fosse uma bala fine E lá possui doze vitaminas e minerais É bem gostosinha, lembra o gostinho de fine mesmo E não engorda, tá? Mas se você tiver muito receio Tem um sabor laranja zero açúcar Mas é muito bom Até quem ama menta, que é o meu caso, pode tomar Gestante pode tomar Mas é muito importante que você pegue a embalagem Leve pro seu médico pra ver se ele te libera Se ele liberar, você toma Se ele não liberar, você não toma, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado Eu não tô recebendo nada pra gravar esse vídeo Eu tô apenas criando conteúdo pro meu canal Não tô ganhando um real pra gravar esse vídeo, tá gente? Por isso que não é patrocinado Às vezes eu trago vídeo de resenha de produtos aqui Que nem me manda nada E o próprio YouTube coloca promoção paga Mas não é Nenhum vídeo daqui do YouTube é promoção paga Nenhum A pessoa falou pra mim, ó Eu te dou tanto pra você gravar Não, eu tô gravando de livre e espontânea vontade Pra contar pra vocês a minha experiência Eu vou gravar segurando a baba eletrônica Porque eu tenho miopia E o meu filho, dali de longe, não consigo enxergar ele não Daqui eu já consigo enxergar Deixa eu avisar pra vocês verem Eu coloquei ele no chão, assisti no desenho Então eu vou mostrar pra vocês os potes que eu usei Que foi esse aqui, ó No dia que eu recebi Eu recebi A bolsa como mimo E esses três potes Tanto não é um vídeo patrocinado Que eu não poderia gravar Com um monte de outras marcas, né? Então essa é a prova que não é patrocinado Tô querendo trazer Porque eu quero trazer a minha experiência pra vocês E falar pra vocês que realmente vale a pena Direto de promoção 45%, 55% Eu sempre tenho um link fixo na bio do meu Instagram Mas eu também posto nos meus stories Tá? Fiquem atentas Eu também vou deixar o link de tudo aqui E vocês dão uma olhadinha Olha, eu já tomei esses três potes Essa aqui é de banana Essa aqui é de melancia E essa aqui é de uva A primeira que eu tomei foi uva Depois venham essas duas Banana e melancia que eu fui intercalando E a minha vitamina acabou Na verdade já chegou Nesse momento que eu tô gravando o vídeo Já chegou, tá no correio Eu tenho que ir buscar Mas já tomei esses três Mas eu falo pra vocês Que mais ou menos 15 dias Já notei melhora na minha queda de cabelo Um mês, mais ou menos Já parou 100%, tá? Mas como é um tratamento pra vida inteira Eu decidi não parar Então quando acaba Eu já inicio outro E aí eu fiquei com esses três potes aqui Entre esses três aqui O meu sabor favorito é o de melancia Porque eu amo tudo de melancia Pirulito Só não gosto muito da fruta Mas as coisas que tem o sabor dela Eu gosto bastante Suco, pirulito Então a minha favorita é de melancia Depois eu acho que eu gostei mais Da de uva E depois da de banana Porém todas são muito boas, né? O gosto vai muito de cada um Eu gostei mais da de melancia Eu não sei qual que vai vir agora Eu queria que viesse uma Que eu não tenho ainda Tipo a de framboesa Laranja Mas eu não sei qual que vai chegar Ainda vou buscar no correio Depois eu trago o vídeo aqui Pra vocês mostrando Então por ser em gominha Por ser um doce Você não esquece Eu tinha muita dificuldade De esquecer de tomar o remédio Porque ninguém merece tomar remédio Então não Como é docinho Você acorda e se já lembra Você pode tomar a hora que você quiser Mas assim que você acorda Você já lembra de tomar Tem que tomar cuidado Pra não tomar mais do que uma por dia Porque uma já é o suficiente, tá? Não pode Eu começo pra vocês Porque o primeiro dia que chegou Eu comi três Meu marido três Mas não pode Porque é remédio Por mais que tá em docinho É remédio E é proibido para menores de 18 anos Você pode tomar acima de 18 anos Nessa embalagem Ela vem dois meses de tratamento Porque vem 60 gominhas Se você tomar uma por dia Então você tem dois meses de tratamento Tem horas que tá tipo 80 reais É porque não tem como falar valores Porque depende da promoção Que vai estar no dia Sempre tem promoção Cada dia tem uma promoção diferente Às vezes vem um mimo Vem uma bolsa grande Alto astral Vem essa bolsinha aqui Parece que eles estão pra voltar Com a blusa de medição Sabe? Eles queriam me enviar Mas eu não quis Porque meu cabelo tava passando Do bumbum Meu cabelo tava passando Da blusa Mas agora que ele tá curtinho Ia ser perfeito, né? Vou conversar com ele direitinho Pra ver se eles me mandam Então é isso Essa foi a minha experiência Com a Blah Gammes Parou a minha queda de verdade Mas é um tratamento contínuo Principalmente pra mim Que tô amamentando ainda E meu filho é homem Então mama muito É se eu parar com a Blah Gammes Dá mais ou menos uns 20 dias A minha queda volta com tudo Por que eu sei disso? Porque eu fiz mais um teste Com outro produto Que eu vou trazer pra vocês E a minha queda voltou com tudo A entrada voltou novamente Porque eu não posso parar Eu tenho que tratar sempre Por causa que eu tô amamentando Agora com 6 meses Ele vai começar a introdução alimentar Já vai começando nesse momento do vídeo Então acredito eu Que vai ficar mais de boa, né? Não vai dar uma queda fortíssima Se eu parar Se você já tomou a Blah Gammes Deixa aqui nos comentários Pode pesquisar Gente, não tem vídeo Não tem vídeo nenhum Da pessoa falando que tomou E não funcionou Eu nunca vi Pelo menos eu nunca vi Pra mim Quem toma funciona É uma vitamina que eu queria tomar Há muito tempo Nos grupos do WhatsApp Eu sempre falava assim Que vou comprar Vou juntar dinheiro pra comprar Porque eu achava que Era cento e pouco Porque eu não sabia Do desconto que as blogueiras têm Então eu pensava Que eu tinha que pagar Cento e setenta mais ou menos Só que não Tem dia que dois meses Estava trinta reais Então pensa Quarenta reais por mês Gente, vale muito a pena Vou deixar o link fixo aqui No comentário Pra vocês darem uma olhadinha Tem grupos no WhatsApp Também tem bastante coisa legal E é isso O vídeo de hoje foi Oi E é isso Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois eu trago pra vocês Qual foi a minha Blah Gammes Que tá chegando aqui Não vou dar pausa, tá Já dei uma pausa Pra fazer um teste de outro produto E pronto Vou continuar com a Blah Gammes Vou continuar com as minhas coisas mesmo Não vou testar só uma coisa ou outra Porque eu tenho pressa Pra esse cabelo crescer rápido Mas Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu teste alguma coisa Será que tem alguma coisa muito famosa Que vocês querem que eu teste por um mês Deixa aqui que eu posso trazer pra vocês, tá Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até o próximo